Fala galera, eu sou o Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, na semana passada eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando a respeito do World War Heroes, que é um jogo feito com o propósito de se parecer muito com o COD WW2, que foi lançado, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, ou algo do tipo, e também com o próprio BF, tá? E vocês curtiram, o feedback foi positivo e algumas pessoas não comentaram, comentaram, e eu sou o Robson, falar do Infinity Ops, que é um jogo dos mesmos desenvolvedores do World War Heroes, dos mesmos desenvolvedores do Modern Strike Online, que ele vem pra ser o Titanfall Mobile. Aí eu falei, hum, por que não? E hoje eu trouxe pra vocês, Infinity Ops, o Titanfall Mobile, que quase deu certo. E galera, vamos iniciar o vídeo falando a respeito do jogo, e eu preciso até fazer um pequeno background, aqui pra vocês, pra poder explicar de onde que veio esse jogo, de quais são os desenvolvedores, o porquê que eu acho que esse jogo não deu certo, porque é o seguinte, basicamente, assim como eu expliquei lá com o World War Heroes, em 2015 surgiu o Modern Strike Online, o jogo fez um sucesso absurdo ainda em beta em 2015, aí ele foi lançado oficialmente, se eu não me engano, no final de 2015, e fez sucesso absurdo em 2015, 2016 e 2017, junto com o Bullet Force, que é outro jogo que eu posso até fazer um vídeo como esse aqui pra vocês também. Depois surgiu o World War Heroes, ali entre 2017 e 2018, se eu não me engano, e depois de tudo saiu o Infinity Ops. Mas por que que o Infinity Ops não vingou tanto como o Modern Strike, em 2016, e o World War Heroes, ali em 2017? Porque é o seguinte, galera, Modern Strike era um jogo que ele era bom, tá ligado? Bom pra caramba, o jogo era free to play, bonitinho, você jogava, você ganhava as moedas, comprava suas armas, e depois, o pava arma e era tranquilo. Até que os desenvolvedores começaram com as práticas predatórias de ser um jogo pay to win, e isso se estendeu até pro World War Heroes. E brasileiro é aquela coisa, não só brasileiro, mas jogadores no geral. Ele apanha na primeira vez, apanha na segunda vez, só que na terceira vez ele já fica calejado, e já fica de olhos abertos pra quando uma coisa negativa vai acontecer. E basicamente com o Infinity Ops foi quase isso. A gente sofreu pra caramba com o Modern Strike ali em 2016, entre 2016 e 2017, porque basicamente a gente não tinha tantos FPS no mercado pra competir, era um dos melhores, por mais que a jogabilidade era através de tiro automático, mas isso nem vem tanto ao caso agora, porque que a galera nem ligava tanto nisso na época. Mas os desenvolvedores foram mudando completamente as práticas dele, e o jogo foi ficando pay to win. A gente partiu pro World War Heroes, que tinha uma ideia bacana de ser um jogo baseado na Segunda Guerra Mundial, legal, já trouxe até um vídeo pra vocês, e vou deixar o link aqui abaixo na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. Só que o jogo também foi pay to win. Pra você comprar uma arma que tivesse a mínima chance de fazer uma trocação saudável com o seu inimigo, você teria que gastar dinheiro. Eu até mostrei no vídeo passado que depois de dois anos que o World War Heroes foi lançado, já vai fazer até três anos, ainda tem um colete lá que se você comprar é 200 contos, 195 se não me engano, pra ser mais preciso. Então é absurdo, cara, gastar 195 reais pra você ter um colete melhor do que o jogo te dá, assim que você começa a jogar, sabe? Então, com tudo isso, a gente já ficou calejado com o Infinity Ops, a gente já ficou de olho aberto. O jogo, ele nem é tão pay to win quanto o World War Heroes e quanto o Modern Strike, mas o pay to win dos jogos anteriores, tanto do Modern Strike quanto do World War Heroes, afetou o jogo de uma forma de que mal tem player dentro do Infinity Ops. Basicamente, você consegue encontrar partidas o tempo todo, só que na maioria das vezes, como foi o meu caso, quando eu baixei o jogo justamente pra poder fazer esse vídeo aqui, você ganha quase todas as trocações, quase todas mesmo. Apenas algumas trocações que você já, sei lá, matou três caras seguidos, você já tá com o HP meio ferrado e vem alguém por trás e vai lá e te mata. Mas fora isso, cara, dá a entender que realmente são bots. Por que isso? Porque o jogo não tem player o suficiente pra poder comprar uma partida. Então, basicamente, quando a gente tá jogando e vai ganhando, 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 até trocações que você nem achava que tinha chance de ganhar, a primeira ideia que vem na sua cabeça que é, eu não tô jogando contra player, eu tô jogando contra a própria máquina e em um modo fácil ainda por cima, que nem disfarça. Você ganha tudo que é trocação. Galera, eu com pistola, os caras com armas melhores, snipers, 12, no caso, shotguns, né, e outros tipos de armas também, melhores do que uma simples pistola e perde trocação pra mim loucamente. O jogo é até bom, tem conteúdo até que da hora, não tem diversos modos do jogo, são apenas três, o Team Deathmatch, o Deathmatch e também uma espécie de Captura e a Bandeira, só que o jogo deixa tão claro que não é player que tá jogando contra você que chega a ser até chato. É porque, assim, como esse jogo tem a ideia de ser uma espécie de Titanfall, ou uma cópia, ou um jogo inspirado, você tem o seu robôzão lá que você chama ele, ele vem do céu e você consegue pegar seu robôzão e sair atirando em todo mundo. Mas o chato nisso tudo, galera, é que basicamente, parece que só você é capaz de pegar o robô. Não é possível que você tá jogando uma partida com diversos players e só você é bom o suficiente pra poder conseguir o robô. E é algo que nem é difícil de conseguir. Pelo que eu sei, as kills ajudam sim ao robô carregar mais rápido, porém, mesmo que você não fique matando, ainda assim, fica carregando a parte do robô. É como se fosse o Operator Skill lá do COD Mobile, tá ligado? Que basicamente, se você fizer kills, obviamente, carrega mais rápido. Agora, mesmo que você não faça, ainda assim, vai ficar carregando. e nesse jogo é a mesma coisa. Mas, será possível que, em uma partida onde tem 100% de player, ninguém é capaz de pegar o robô, só eu que sou capaz? Aí, basicamente, fica chato. Eu, sozinho, tendo um robô, e eu fico lá, na base dos caras, enquanto eles dão respawn, e fico matando loucamente, como tá aparecendo de fundo aí pra vocês, tá ligado? Então, acaba ficando sem graça, porque você fica superior demais. E não é aquele superior que você tá jogando bem. Você sabe que, talvez, até seja isso. mas não tem aquele balanceamento legal, não tem aquele balanceamento adequado, que você vai lá, ganha uma trocação, depois você vai lá, perde, ou então, você perde uma trocação com dificuldade pro seu inimigo, e vice-versa. Não tem isso. É fácil de você fazer skills. É difícil de você morrer. E isso acaba ficando sem graça. Não é questão de ser masoquista, e querer sofrer jogando, e dando rage, não. A questão é que o jogo não tem dificuldade. É isso que eu quero dizer pra vocês, sabe? Seria da hora ter um embate entre máquinas, um embate entre os robôs. Só que se ninguém se transforma em um robô, como é que você vai fazer isso? Basicamente, se o robô é praticamente indestrutível, ele tem um HP muito alto, em relação ao colete dele, fora a vida que ele também tem, mesmo depois de descarregar o colete, então você sai matando todo mundo loucamente, e acaba ficando até sem graça. Você se sente superior, em 100% dos momentos da gameplay. O jogo é até da hora, jogabilidade é relativamente boa, o gráfico é bom, o jogo é otimizado, e o problema do jogo não é nesse sentido não. O problema do jogo é realmente esse mal histórico que os desenvolvedores têm em fazer jogo pay to win. Obviamente, esse jogo também tem o pay to win, que esses desenvolvedores levam como a marca deles. Mas não é tão pesado como no World of Heroes, que você não consegue matar ninguém praticamente, sem você comprar uma arma, ou então você já sai jogando com pessoas de levels extremamente altos, tá ligado? Nesse jogo, pelo menos nesse sentido, você começa do início, digamos assim, e você vai jogando contra bots, aparentemente, a não ser que, por eu estar no início, eu tô no level 10, enquanto eu gravei essas gameplays pra você, eu só tava pegando bots por conta disso. Aí, com o tempo, conforme você vai subindo de level, e talvez de patente, aí você vai pegando pessoas realmente, e essa mistura vai ficando mais pro lado dos players nas partidas, do que pros lados do bots. Mas, de qualquer forma, é isso, sabe? O jogo é da hora, ele tem potencial pra ir longe, pelo menos tinha potencial pra ir longe, porque o jogo já foi lançado há muito tempo, e eu não acho que um jogo que foi lançado em 2018, se eu não me engano, do nada vai se reerguer e se transformar em um dos jogos mais jogados do mobile, ultimamente. A gente tem um code aí, provavelmente em algum momento da realidade. A gente vai ver um Rainbow Six, as coisas vão evoluindo, e quem sabe em breve a gente veja aí um Titanfall Mobile, até porque quem faz o Titanfall são os mesmos desenvolvedores do Apex, tá ligado? Então quem sabe, né? Quem sabe, não vou falar que vai acontecer, mas quem sabe aconteça, pra gente ter um jogo de respeito. Inclusive, uma curiosidade aqui pra vocês, duas vezes a gente já teve um Titanfall Mobile, a primeira vez era um jogo de cartas ridículo, que a galera deu um rage absurdo em cima desse jogo, o jogo foi tão ruim, galera, que ele foi cancelado, aí depois de um tempo, os desenvolvedores falaram o seguinte, é, escutamos a comunidade, e vamos fazer um jogo da hora. Resultado, foi um jogo de estratégia, que também decepcionou todo mundo, e hoje em dia nem existe mais também, tá ligado? Então, eu nem sei mais se eu acredito que um Titanfall Mobile poderia vir pra mobile, ou se viesse, eu nem acredito que seria bom, porque é aquela coisa que eu falei com vocês desde o início, a gente sofre a primeira vez, a gente sofre na segunda, só que na terceira a gente já tá calejado, cara. Então, eu não acho que a gente vai se iludir com qualquer anúncio de Titanfall Mobile, porque a gente já viu isso duas vezes, e nas duas vezes fracassaram. Até no jogo que tenta ser o Titanfall Mobile, fracassa. Então, será que o Titanfall não é tão abençoado assim pra vir pro mobile, ou o que é que tá acontecendo? Eu, particularmente, não consigo entender, porque é um jogo da hora, por mais que ele tenha uma ideia de ser mais futurista. Mas, como a gente não tem tantos jogos nessa pegada no mobile, eu acho sim que se o desenvolvedor chegasse do nada e fizesse um jogo decente pra comunidade, eu tenho certeza que esse jogo se destacaria bastante, tá? Mas, basicamente, é isso, galera. Eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu continue fazendo vídeos dessa série, digamos assim, aqui no canal? Deixa aqui um jogo nos comentários que vocês querem que eu faça um vídeo a respeito de porquê que ele fracassou, ou porquê que ele sumiu, algo do tipo. Eu já tenho até a ideia de fazer isso com o Bullet Force, que vocês comentaram muito no vídeo passado, eu acredito que o feedback foi bom nesse sentido, ele tem um engajamento da hora com vocês, então comenta aqui o jogo que você quer ver em um eventual próximo vídeo, tá? É isso, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal caso não seja inscrito, até o próximo vídeo, valeu!